O que é que aconteceu ali? Sejam anatos, sejam anatos, sejam anatos. Anda lá, vocês têm de querer para me apanhar. Anda lá. Agora deixem ver o que é que tem aqui. Não me lembro. A Atlântica é casinha. Não é para onde eu quero ir. É pena. Afasta-se. É uma bola, já está. Está a ver o outro lado? Está a ver o outro lado. E aqui vou... Ok. Para lá. Não. Não. Bolas. Ok. Consegui. É muito melhor também usar isto do Dodge Roll para passar por uma porta. Muito mais fácil. Ok. Eventualmente vamos chegar lá em cima. O que é que eu estava a pensar? Vamos subir por aqui. Ok. Onde é que está a cena? Oh não! Ok. Bora lá. O que é que está a cena? Ok. Pegando a caçadeira outra vez. Bora lá. Bora lá. Está aqui. Para matar alguns zombies. Ok. Portanto temos isto. Isto vai com a caçadeira. E vai fazer uma das minhas armas favoritas. Vocês vão gostar. Acreditem em mim. Ok. Shotgun. Esta porcaria é tão bonita de se usar. Oh! Está aqui isto. Ok. Vou-vos mostrar também a outra. Então. A caçadeira de fogo que o gajo usa. Mas primeiro o borde é-vos a todos. Ok. Há outras aqui. Não se fio a comer. Estou a tirar. Arde. Ok. Está ali uma machete. O que diabos? Toma. Para ti. Ok. Bora lá. Ocho. 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 Ok. Portanto isto aqui. E esta arma. Que atira isto. Bolinhas. Com isto. Isto nem era tipo suposto acontecer. Mas ok. Mas ok. É. Ó. Boa. Vamos lá para um sítio alto. E usar esta. Linda. Ó. Ó. Ok. Os não nos concepem aqui. Bora lá. Bom. Feira é aquela. A mais. Tu. Tu. E tu. 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 Ok. Agora tenho duas abelhas. O que é bom. Portanto. Fez uma. Como não vou precisar de a guardar. Vou usá-la. Aqui. Ó bolas. Não vai, não vai. Muito bem. Não vai, não vai. Afasta de mim. Afasta. Não, não tem medo. Afasta de mim. Não. Não, não tem medo. F**k. F**k. Não, não. F**k. F**k. com isso oho então caralho ei, não sei o que fazer agora não sei o que fazer agora bem, vou vos mostrar então esta arma hehehe ok surpresa ok vamos ver se aparece mais algum boa já faz noite se é bom ok ok bolas esta arma é tão boa bolas super super ok, mas eu amo vamos ver jesus oh bolas aqui ela deve ter doido para ti vai ser especial querido olha esta hehehehe ok então deixa-me pegar isto sei olha lá bem posso usar estas coisas boa, rápido, agora ao Palisades Mall procurar uma cena bolas bolas ela se vem aqui, há uma festa ou não estas coisas estas coisas começam a atacar-nos é estúpido não me perguntem que eu também não sei o que rei são ok, bora lá mas primeiro ei tenho um presente para ti parabéns ok food court é mesmo aqui aliás que eu queria ir bora lá fazer uma missão daqui será que o chefe já saia daqui espero que já porque não me esta a descer não bola ok só tenho que ter cuidado para não ir para afirmar a coisa está aqui um gajo em cima mas só se consegue salvá-lo se fizermos a luta wtf mereces a lança vem se não ela ai afinal Aiôôôô... Lança a mares engraçada de Suzaro! Ok, eu até podia gastar dinheiro, mas não bom, temos aqui coisas, porque aí é que vamos gastar dinheiro. Nunca como coisas spoiled, estão estragadas, e é muito mau. Esta ali em cima, para chegar lá em cima, já me esqueci como é, ah já me lembro, estamos a subir estas maquinas. Oh, esta é fixe, esta é bem fixe. Tem aqui o Jasper, só que pronto. Pronto, e ele agora não vem. Oh, eu vou chegar lá e a gaja vai estar morta, portanto. Oh, nem sequer vou, que se lixo. Vou agora salvar a outra, apart from the course. Isto é tenta, serinamite. Isto é muito bonito. Tchau, tchau.